Meu caneco! A casa do meu amigo explodiu! Ai, mal posso esperar pra deitar na minha cama! Ai, minha cama tá destruída! E pra piorar, os meus amigos acham que eu explodi a casa dele! O quê? Uma carta? Querido Sandega, eu explodi a sua casa! Espero que goste da nova decoração! Assinado, Xinglau! Ai, foi aquele maldito do Xinglau! Eu vou contar pra Fernanda e pro Jumbo o que ele fez com a minha casa! O problema é que agora todo mundo quer me cancelar! Eu não acredito que você fez isso! Essa trollagem foi longe demais, Xinglau! Você tá fora do nosso grupo! Pegue as suas coisas e sai! Não esperava isso de você! Putz, Xinglau! Ai, galera! Eu posso me explicar! Não fui eu! Eu juro! Já era, Xinglau! Vai embora! Ai, tá bom! Ai, que raiva! Eu não acredito nisso! Ai, fala sério! O que eu faço agora? Eles me expulsaram do meu próprio grupo! Eu não tenho aonde dormir! E já tá anoitecendo! Preciso encontrar um abrigo rápido! Olha, Xinglau! Eu nem queria te ajudar, mas... Tem uma vila pra lá! Não é tão longe! E lá eu acho que você consegue encontrar um lugar pra dormir! Hum, obrigado, Jumbra! Eu consigo provar que eu não fiz nada com o Sandega! Ah, esquece isso, Xinglau! Não tem mais volta! Você é um péssimo amigo! A casa do Sandega tá toda destruída! Você sabe quanto tempo ele demorou pra fazer aquilo? Vocês não podem me acusar assim! Vocês que são péssimos amigos! Até nunca mais, Jumbra! Hum, até nunca mais, Xinglau! Eu nem preciso deles mesmo! Eu consigo viver muito bem sozinho! Eles nunca mais vão me ver! Nossa! Tá ficando realmente muito escuro! E frio também! Os meus amigos vão me pagar por me expulsar daquele grupo! Olha o que eu tô tendo que passar! Isso! Foi um lobo? Eu acho que foi aqui perto! Ah, socorro! Ai, ai, lobo, lobo! Ah, Jumbra! O Jumbra falou que não é muito longe! Então eu já devo estar chegando! Olha lá lá! Eu tô louco pra sentar do lado de uma fogueira quentinha e tomar um chocolate quente! Ah, será que tem alguém dormindo? Espero que não! Eu tô morrendo de sono! Opa! Tem alguém... Ai... Desculpa! Quer dizer... Boa noite! Que vergonha! Nossa! Eu tô parecendo um ladrão! Hum, o que você tá fazendo aqui, rapaz? Você tá vagindo minha casa? Não! Não é isso! Ai, eu só quero um lugar pra dormir! Desde quando minha casa virou hotel? Ai, desculpa, senhor! Eu tô saindo agora mesmo! Eu odeio estar longe de casa! Nossa, essa caminhada me deu fome! O que será que tem pra comer por aqui? Nossa, eu acho que ali eu consigo pegar alguma coisa! Será que é trigo? Ah, sim! Eu consigo fazer bastante pão delicioso e quentinho! Eu amo pão! Hum, batata! Ai, eu odeio batata! Hum, carinha! Mas eu vou pegar do mesmo jeito, porque eu não sei o quanto tempo eu vou demorar pra achar mais comida! É bom eu me acostumar com o gosto disso! Oh, não, 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 não! Agora, preciso pensar onde é que eu vou dormir! Sorte que eu trouxe uma cama aqui comigo! Bem, acho que aqui tá ótimo! Olha, até que é aconchegante! Ai, quem eu tô querendo enganar? Isso é horrível! Eu não sei! Eu acho que eu tô com saudade do grupo! Das nossas piadas! Das nossas trollagens! Das nossas brincadeiras! Era tão bom! Pena que agora tudo acabou! Peraí! Quem disse que acabou? Eu nunca vou desistir tão fácil das coisas assim! Amanhã eu vou voltar pra casa e provar que eu sou inocente! Ah, eu não sei! Eu acho que eu já tô com saudade do Xinglau! Eu também tô, mas... Depois de tudo que ele fez, ele não merece voltar! Ah, mas ele é tão divertido! Nossas brincadeiras sempre faziam o meu dia! Xinglau pode até ser divertido! Mas olha o que ele fez com a casa do Sandega! Olha como ele tá chateado! Viu? Sandega não fala quase nada! Nem sei que aquilo aconteceu! Xinglau é um monstro! Mas e se... Ah, não sei! E se não foi ele que explodiu a casa do Sandega? Ah, é? Se não foi ele, quem foi? Você, Jumbra! Eu? Ah, eu não! Claro que não! Então só pode ter sido o Xinglau! Ah, é verdade! Eu nunca mais vou falar com o Xinglau! Xinglau, você voltou! Ah, 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 quer dizer... O que foi, Xinglau? Eu voltei! E vou provar a minha inocência! Nem pensar! Aquela carta prova que foi você que explodiu a casa dele! Tem o seu nome nela, Xinglau! Eu vou provar que a carta tá mentindo! Me dá dois dias, por favor! Até lá, eu vou ficar por aqui! Ah, não sei não! Olha, Fernanda! Não custa dar uma chance, né? Então tá bom! Mas até lá você não provar, você tá fora do grupo pra sempre! Acordo fechado! Eu tenho pouco tempo, mas eu vou conseguir! Cadê meu pack de ouro? Eu tenho certeza que tava aqui nesse baú! Uma carta? Será que foi o Xinglau de novo? Eu roubei alguns ourinhos seus! Assinado, Xinglau! Ah, essa não! Eu confiei no Xinglau! Ele sabe que eu odeio quando pego meus ouros! Oi, Jubra! Tudo bem? Não, não tá nada bem! Cadê o meu ouro? Onde você escondeu? Ué, o que aconteceu? Igual quando você explodiu a casa do Sandeg? Mas eu... Eu não peguei nada! Ô, Xinglau! Tem uma carta com seu nome do lado do meu baú, Xinglau! Você conhece outra pessoa que se chama Xinglau por acaso? Não! Mas isso não importa! O que importa é que eu não fiz nada, Jubra! Ah, eu quero meu ouro de volta! E se você não for me devolver por bem, vai me devolver por mal! Ai, tá bom! Eu posso te dar o que eu tenho guardado! Mas esse não é o seu! Por que não fui eu que roubei eles? Ai, ai, viu? Eu acreditei em você! Não rouba mais meu ouro, hein? Alguém armou de novo pra mim! Preciso pensar no jeito de descobrir quem fez isso comigo! Deixa seu like pra me ajudar! Agora que eu lembrei! Preciso olhar meu e-mail! O quê? O meu computador! Ele tá todo espatifado! Ele era tão bonito! Ah, não! Eu já sei quem fez isso com o meu computador! Oi, Fernanda! Eu quebrei esse seu computador por pura inveja! Porque eu não tenho um! E agora você também não! Ah, 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 ai! Hum, esse chiquelau vai ver só! O que ele pensa que é pra ficar quebrando a coisa dos outros? Já vai! Ai, o que será que é? Você sabe o que é isso? Olha, eu não sou especialista! Mas acho que isso aí é um computador, minha filha! Sim! Esse é o meu computador! E ele tá quebrado! O quê? E você vai me falar que eu quebrei também? É claro que sim! Foi você que quebrou ele todinho! Eu? Eu não fiz nada! Nem sabia que você tinha computadora, menina! Não é o que essa carta tá dizendo! Você é um mentiroso! O quê? Eu sempre sou legal com você! Por que você fez isso? Logo agora que tá todo mundo te acusando! Eu... Eu não fiz isso! Não quero saber de desculpas! Eu te dei uma chance de provar que era inocente! Quero meu computador de volta! Eu vou comprar um novo vinho pra você, Fernanda! Eu prometo! Espero que sim! Senão eu acabo com você! E lembrando... Você tem até amanhã pra provar que é inocente, Jingleau! Senão... Já era! Ai, que raiva! Eu não aguento mais isso! Toda hora alguém joga a culpa em mim! E o pior é que eu não tenho nenhuma pista de quem tá fazendo isso comigo! Essa carta deve ter alguma pista de quem é que tá fazendo isso! Já sei! Era tão óbvio! Essa letra não é minha! Como eu esqueci de ver isso! Preciso falar com o Jumbra! Ei, Jumbra! Ah, o que você quer? Você rouba meu ouro e ainda vem na minha casa? Dessa vez é algo bom! Acho que eu descobri um jeito de provar que eu sou inocente! Uh, sério? Entra aí! E o que você descobriu? Eu consegui uma das cartas que diz que eu quebrei o computador da Fernanda! Ah, isso só prova mais uma vez que você é um péssimo amigo, Jingleau! Não, 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 não! A letra não é minha! O quê? É sério? Você ainda tá com a sua carta? Acho que tá no meu baú! Pera aí! Bem aqui! Nossa! Que estranho! As letras são diferentes! Mas nenhuma das duas é minha! Ah, então são duas pessoas? Sim! E por sorte, nenhuma delas sou eu! Aê! Eu nunca desconfiei de você, Jingleau! Aham, sei! O quê? Como que não? Eu lembro! Ah, esquece isso! O importante é que você é inocente! Exatamente! E agora eu preciso descobrir quem foi! E eu já tenho a minha primeira suspeita! E quem é? Acho que foi o Sandega! Ele sempre quebra as coisas dos outros! Só pode ser coisa dele! Ah, mas não foi a casa dele que explodiu primeiro? Sim! Mas o Sandega faz de tudo pra querer me acusar! Se isso for verdade, significa que ele roubou o meu ouro! Ah, eu vou matar o Sandega! Calma, Jumbra! É só uma suspeita! Assim que eu tiver certeza, eu te falo! Tá bom! Boa sorte, Jingleau! E aí, Jingleau! Você veio quebrar alguma coisa da minha casa de novo? Claro que não! Eu sei quem é que tá fazendo isso! Ah, sério? Quem é? Você! Eu? Como assim? Você tá me acusando pra se safar! Eu sei que foi você, Sandega! Isso não tem graça! Você não pode sair acusando as pessoas assim! As cartas dizem muito bem que quem tá fazendo isso é você! Não fui eu que escrevi as cartas, olha aí! Essa letra não é minha! Onde é que tu arranjou essa carta? Fernanda, que me mostrou! Ai, não! Tá vendo? É bom você parar com esse tipo de coisa! Todo mundo tá me cancelando! Essa carta pode até mostrar que não foi você, mas onde isso prova que foi eu? Eu sei que essa letra é sua, Sandega! Você é um mentiroso, Jingleau! Seu nariz vai crescer que nem o Pinóquio! Ah, não vai nada, bobão! Eu vou falar com a Fernanda, que é você que tá fazendo tudo isso! Ah, sabe o que é que eu acho que a Fernanda não tá em casa? É isso aí, eu lembrei agora! Ah, não custa tentar, né? Tchau, Sandega! Sandega falou que ela não tá em casa, mas eu sei que ele tá mentindo! É, Fernanda? Mas peraí! Essa não é a casa dela! Nem o carro dela! Isso é do Jumbra! O que ela tá fazendo no carro dele? Ah, Fernanda, quanto tempo, hein? Jingleau? O que você tá fazendo aqui? Ah, eu só tava dando uma volta! E você, o que tá fazendo por aqui, Fernanda? Eu? Eu tô consertando o carro do Jumbra! Ele tá horrível! Ah, consertando com uma picareta! Nossa, verdade! Eu tava usando a ferramenta errada esse tempo todo! Eu vou lá em casa buscar outra! Tchau, Jingleau! Ei, você não vai alugar nenhum! Uma carta? Ah, eu quebrei seu carro assinado Jingleau! Mas eu nem tava por aqui! Ei, você ia me cancelar de novo, Fernanda! Eu tava consertando o carro! Você quebrou ele! Eu sei que não fui eu! E você também sabe! Eu vi você quebrando o carro do Jumbra! Calma, Jingleau! Eu posso explicar! Eu vou contar tudo pra ele! Você e o Sandega estão me cancelando esse tempo todo! Jumbra, você não sabe o que eu descobri! É, não tem nem como eu saber, né, bobão? Ai, a Fernanda e o Sandega estavam destruindo tudo esse tempo todo! É sério? Sim! Eu tava passando perto da sua casa e vi ela destruindo seu carro! Ah, ela não fez isso! Ela vai comprar um carro novinho pra mim! O bom que é que ele já tava caindo aos pedaços mesmo! Ela tinha deixado uma carta do lado do carro! Enquanto quebrava seu carro todo! Ah, eu nunca imaginei que ela pudesse fazer esse tipo de coisa! O que a gente faz agora? Uma vingança! Gostei! Vamos explodir a casa deles e prender eles pra sempre no Nether! Ah, acho melhor não! Que tal a gente prender eles em um buraco? Ah, pode ser também, mas não é tão emocionante! Você vai lá na casa do Sandega e conta pra eles que você quer me cancelar! Ah, mas eu não quero te cancelar, assim, de lá, ó! Eu sei, Jumbra! É só pra enganar eles, ó, bobão! Ah, tá! Continua, continua! E aí você vai chamar eles pra invadir a minha casa! E o que que vai ter lá? Assim que eles entrarem lá, eles vão cair em um buraco escondido e a gente vai poder fazer o que quiser com eles! Será que vai funcionar? Como assim? É claro que vai! Ah, então tá bom, eu vou lá! Isso, isso, vai lá, boa sorte! Oi, gente, tudo bem? Tudo ótimo, Jumbra! Então, eu tive uma ideia pra gente trollar o Xinglau! Ele já roubou meu ouro e agora descobri que ele destruiu meu carro! Ah, sério? Aquele Xinglau não desiste! Sim, mas eu sei que a gente pode fazer pra cancelar ele! Vamos roubar toda a netherite dele! Eu sei que ele tem! Gostei! Quando é que a gente vai fazer isso aí? Ué, agora mesmo! Eu vi ele saindo de casa um pouco tempo atrás! Ah, logo, antes que ele volte! Sim, é... Eu vou chamar a Fernanda, assim que ele aparecer, vocês entram e pegam a netherite! E você, Jumbra, vai fazer nada, não? Eu? Ah, ah... Eu vou tomar conta do lado de fora! Vai que ele entra sem vocês perceberem! Ah, é verdade! Você pensou em tudo, né, Jumbra? Ah, agora deixa eu ir lá chamar a Fernanda! Ih, deu certo! O Sandega acreditou em tudo! Agora só falta eu conversei a Fernanda! Acho que vai ser a mais difícil! Oi, Fernanda! Jumbra, eu não fiz nada! Eu juro, o Xinglau é um mentiroso! Ah, o quê? Ele contou pra você que eu fiz aquilo com o seu carro, né? É tudo mentira! Ah, tá tudo bem, Fernanda! Eu sei que não foi você! Tinha aquela carta falando que foi ele! Ah, em sério? Quer dizer? Ai, que bom! Achei que você fosse acreditar nele! Ah, eu tô com tanta raiva dele que eu quero fazer uma trollagem de vingança com ele! Vingança? Sim! Já falei com o Sandega e ele já tá lá na casa do Xinglau! Qual é a ideia? A gente vai roubar toda a nederite dele! Assim ele nunca mais vai tentar destruir tudo o nosso! Você, você não acha que é muito apesado, não? Ué, ele destruiu seu computador, não lembra? Ah, é verdade! Xinglau foi mal comigo! Bom que ele aprende uma lição! Isso mesmo! O Sandega tá te esperando perto da casa do Xinglau! Só pegar rápido e sair! Eu vou ficar vigiando pro Xinglau não entrar! Tá bom, vou lá agora! O Jumbra é muito puro! Ele acha que foi o Xinglau que destruiu tudo! Sorte que o Xinglau só tem até hoje pra provar que ele não destruiu a casa do Sandega! E até agora, ele não conseguiu nada! Oi, Sandega! Fala aí, Fernanda! Eu não acredito que todo o nosso plano de culpar o Xinglau deu certo! É isso aí! Essa vai ser a nossa maior trollagem de todos os tempos! Peraí, cadê o Jumbra? Ele disse que ia ficar vigiando o Xinglau! Não sei onde ele foi! Muito suspeito! Mas beleza, não podemos dar o tempo do Xinglau voltar! Verdade! Toma cuidado, Sandega! Tá bom! O Jumbra já deve estar chegando! Vou tentar fazer isso bem rápido! Preciso cavar um buraco aqui na entrada! Sorte que a minha picareta é incrível! Esse tamanho já tá bom! Assim, eles não conseguem sair de jeito nenhum! E agora, com o meu bloco de neve, eu consigo esconder a armadilha perfeitamente! E o legal é que assim que eles passarem por cima, eles vão cair direto lá no buraco! Agora, é só esperar o Jumbra chegar com Sandega e Fernanda! Ai, Jumbra, você me paga! Eu peguei vocês! Xinglau! Isso, isso! Vocês caíram na minha armadilha! Isso aí, é mais uma trilagem sua! Você explode minha casa, quebra o computador da Fernanda e rouba o ouro do Jumbra e agora é isso! Eu tenho prova que mostram que eu não fiz nada disso! O quê? Quais? A letra das cartas não são minhas! Vocês dois ficaram fingindo esse tempo todo! Eu vi a Fernanda quebrando o carro do Jumbra! Ah, é verdade! Vocês foram muito maus comigo! E você, Sandega, roubou o meu ouro! Eu quero eles de volta! Eu, ah... Tá bom, eu conto! Eu e o Sandega fizemos tudo isso! Como assim? Desculpa, Xinglau! Não tem mais desculpas! Agora, vocês que vão passar pelas nossas trollagens! Sim, vocês que vão passar pelas nossas trollagens! Ah, peraí! Quais trollagens? Ah, eu também não sei! Deixa aí nos comentários quais trollagens eu tenho que fazer com o Sandega e Jumbra! Muito obrigado por assistir até aqui e vejo os dois últimos vídeos! Tchau! Deixa o like, meu filho!